Fala aí, Pão Bonito! Aqui é o Malan0202, trazer aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio de The Sims 4, do Lixo ao Luxo, aqui pra vocês, dessa nossa série, que mano, tá hardcore, tá muito, muito, muito da hora, senhores. Então é o seguinte, se você curte a série, já deixa aquele gostei que é muito importante, e sem mais delongas, bora pro nosso episódio de hoje. Episódio passado foi um sucesso, foi um sucesso, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, foi tudo sim, top da balada, a gente conseguiu juntar uma grana, conseguimos fazer com que as nossas plantinhas, que dão aí, né, uma foto de renda pra gente, florescessem, zica do baile, senhores, mas bom, uma coisa que não anda sendo zica do baile, é que a gente não tem amigos, a gente não tem amigos, e olha só, pessoal, porque eu falei, a Nancy Quero Tudo Que É Seu, chamou a gente pra ir pro festival de humor e travessuras, ok, vamos lá, vamos lá, senhores. Mano, a gente tava precisando realmente fazer exatamente isso, que é levar a Beta, que é a nossa sim, pra mais rolês sociais, onde tem amigos e tudo mais, porque a gente tava conseguindo dar muita moral pra essa parte do social dela, né, mas vamos conseguir aí alguns amigos, de fato, um crush pra vida dela também, porque, querendo ou não, senhores, a gente precisa fazer uma família prosperar, né, precisamos ter aí um sim que vai ter uma família grande, feliz e próspera. Mas bom, opa, pera, mano, vou aproveitar que esse tanto de gente tá aqui, eu vou começar a cantar agora, vou começar a cantar agora, que eu quero ver essas pessoas tudo aqui, ó, me dando dinheiro, isso, olha, mano, foi bem pensado, pena que todo mundo foi embora, pena que todo mundo foi embora e ninguém ficou aqui me ouvindo, né, a cantar, senhores, fiquei triste. O festival tá rolando e nada impede a gente de continuar aqui, né? Ah, não, mano, tá me tirando, tá me tirando, vizinho, tá me tirando que você tá querendo fazer furo aqui agora. Tá de sacanagem, né, mano? Estamos aqui no Festival das Travessuras e a gente veio pra cá. Pera aí, uma coisa que eu quero definitivamente fazer muito aqui, além de ter amigos, eu quero tá praticando canto pra gente conseguir ganhar um pouquinho de fama, senhores, e um pouquinho mais de dinheiro, né? Então vamos ver se a gente consegue chegar aí, ó, na primeira estrelinha, molecote, eu vou achar top se a gente chegar. Olha lá, eu tô mandando aqui o canto, hein, galera? Tô mandando o canto aqui, ninguém vai me pagar nada, sério mesmo isso? Ninguém vai me dar uma graninha? Olha a Nancy, quero tudo que é seu, vim junto com ela e ela tá me dando moral, hein? Yes! Conseguimos, senhores! Arrumar uma fama de tanto cantar na rua, brother. Você tem noção do que é isso? Agora a gente ficou conhecida como a mina que canta na rua. Agora a gente pode escolher o nosso primeiro pontinho de fama, né? O primeiro atributo aqui da nossa fama. A gente pode pegar aqui o lance da Beta poder fazer amizade com os Sims mais famosos, passando a ficar conhecida e amiga rapidamente. E também ganhar fama, senhores, por socializar com pessoas ricas. Isso pode ser uma boa, né? E já o notável, há uma chance de que qualquer ação de habilidade ou baseado em uma carreira chame a atenção do público dando mais fama pra Beta. Eu vou pegar esse aqui, senhores, pelo puro fato do próximo ser aquele lance da... da gente conseguir os soros pelo correio. Por quê? Porque a gente pode vender esses soros depois, molecote, né? Tô aqui como? Pensando nos investimentos que a gente tem que fazer, né não, moleque? Mas ok, Beta, conseguimos já um dinheirinho, temos aí 2.262 milhões e eu queria fazer com que você tivesse pelo menos uma amiga, né? Vamos conversar aqui um pouquinho com a Nancy, que era tudo que é seu. Porque a gente já tem alguns pontinhos ali com ela, né, senhores? Então vamos lá, vamos fazer umas interações engraçadas. Vamos ser brother, né? Amiga, amiga. Senhores, vacilei, mano, eu podia ter escolhido aqui um lado no negócio, mano. Sabe por quê? Porque tem prêmio! Um microfone de comédia, fogo de artifício e 500 milhões. Na moral, acho que vai ser uma coisa muito, mas muito importante aqui pro nosso caminho de enriquecimento, senhores. Aproveitar os festivais, porque cada festival tem alguma coisa que dá dinheiro pra gente, mano. Então já aprendemos, vamos anotar, né, pra não vacilar da próxima vez. Caramba, galera, agora que eu vi que é o Vladimir Caixão. Agora que eu vi que é o Caixão, mano. Ok, ok. Bom, senhores, sabemos que o Caixão é uma pessoa comprometida, né? Não sei se é da natureza da Beta acabar com relacionamentos, mas pelo menos uma amizade aí a gente pode ter com ele, né, mano? Conseguimos aqui encher o nosso social muito, mas muito bem, né? Massa. Bom, vamos voltar pra casa então, galera. Vamos sair desse frio, porque querendo ou não, tá nevando horrores e tá... Ai, que lindo, eu tava estourando fogo só porque eu afastei a câmera aí e eles param de soltar os fogos, né? É só porque eu tô vendo. Mas massa, senhores, eu tô aqui pensando o que é que a gente pode estar fazendo com esse nosso dinheirinho. A gente tem aí 2.322 milhões e eu tô pensando seriamente em a gente talvez investir num computador, alguma coisa assim. Porque meter um computador, né, vai liberar muitas interações pra gente e vocês estavam falando que eu precisava escrever músicas. E eu vou ser sincera que eu não sei exatamente onde é que fica essa interação e eu tô achando que é no computador. O meu feeling, né, tá pedindo pra gente estar investindo num PCzinho porque parece que se a gente escrever músicas, igual a gente escreve, por exemplo, livros, né, e a gente acaba tipo, colocando no correio e ganhando direitos autorais sobre isso, igual os livros, senhores, a gente vai ter uma outra rendazinha fixa ali trabalhando com música, né? Então, mano, eu vou dar uma pesquisada se é realmente com o computador ou não porque, cara, se for com o computador, massa, vale investimento. Se não for, definitivamente não vale, né, senhores? E a gente tá aqui brincando com essa Summer Holiday, que também é nossa amiga, a gente não sabia. Olha só, a gente tem mais amigos do que a gente imaginava, mano. Ó, vamos trocar uma ideia aqui com a amiga. E ó, nossas plantinhas tão como? Tão crescendo, moleque. Eu vou... Uma das que der frutos aqui, eu vou... Sabe fazer o quê, senhores? Eu vou aumentar o nosso nível de plantação, porque só as que estão ali ainda é pouco, né? E, Beta, não podemos perder tempo aqui nesse rolê, minha fia. Bora ir pra algum lugar público, mandar a cantoria, porque quanto mais dinheiro a gente conseguir jantar, melhor. E uma coisa que eu percebi, senhores, querendo ou não, no inverno fica muito mais difícil de encontrar as coisas que a gente encontra pelo mundo, né? No outono a gente tá encontrando várias plantas pra tá colhendo, várias pedras pra tá escavando, e no inverno, mano, eu não tô achando nem pedrinha pra escavar, não, mano. Só buraco no chão pra cavar, e eu não sei, e eu não tinha visto ainda com a neve estando alta, senhores. Então, vamos fazer o seguinte, Betinha. Bora pra lá. Eita, senhores, tá rolando nevasca. Acho que talvez não é uma boa a gente ficar tocando aqui do lado de fora. Vamos entrar? Aqui, aqui já tamo dentro? Já tamo dentro. Bom, aqui acho que já dá pra gente começar a acalentar. Que isso? Liberou umas interações diferentes ali pra gente? Olha, parei no ponto estratégico, moleque. Se você for entrar por um lado, tu vai ter que passar por mim. Se tu for entrar no outro, tu vai ter que passar por mim. Tudo bem que eu tô ouvindo a música de todo mundo, isso não tá muito bom? Definitivamente não tá muito bom, senhores, mas vamos focar aqui pra fazer uma graninha, hein, molecote? Coloquei ali pra gente tá fazendo várias coisas, pra gente tá praticando, tocando música, cantando música. Vamos lá, galera. Eu sei que tá frio, mas ajudar aqui uma pessoa necessitada vai aquecer o seu coração, né? Muito obrigado, meus queridos. Ó, a gente tá aumentando o dinheiro que a gente ganhava, mano. Quanto mais alto eu acho que for o nosso ponto, senhores, melhor. A gente tá começando a ganhar 14 por gorjetinha que a gente recebe, gente. Até o dog, até o arroz veio ver a gente tocando aqui. Isso é bom, hein? Ah não, Rickson, você não... Você saia daqui. Tu tá tirando o foco aqui da minha pessoa ganhar dinheiro. Ah, ok. Você me deu dinheiro, então tá perdoado. Tá perdoado. E opa, hoje também tá com noite de karaokê. Ah, moleque. Aí sim, tá na hora de ganhar mais 500 milhões, senhores. Eu duvido que tenha algum sim aqui que cante tão bem quanto a nossa querida Beta. Eu duvideu dó, mano. Bora lá, senhores. O resultado vai sair às 11 horas da noite. Bora cantar no concurso. Sacudido, não mexido. Bora, Beta. Vamos levar mais um concurso aí e ficar conhecida como a rainha do karaokê aqui do rolê. Olha o tanto de gente que tem me assistindo aqui, meu amor. É gente pra caramba assistindo essa estrela brilhar, meu amor. Presta atenção que vocês estão ouvindo aqui, ó. A vencedora do concurso, tá? Vocês se preparem. Fizemos 58 de 100, senhores. Será que foi... Vou aproveitar que essa galera tá aqui e vou começar a cantar na frente deles. Caraca, mano. Esse brother deu 28 pra gente de dinheirinho. A outra deu 14. Ah, não. Eu achei que a nossa gorjeta ia começar a aumentar pra 28, senhores. Não, ele só foi assim, bem generoso mesmo. E, ó, já já vai sair o resultado, hein. Vamos ver quem foi que ganhou. Ih, esse cara tá cantando bem, mano. Esse... O Akira tá cantando bem. Gente, pelo amor de Deus. Alguém tira esse homem daí. Akira, você não pode ganhar de mim, não, Akira. Ai, meu Deus. Olha o resultado, senhores. É o Akira. Falei. O resultado chegaram aí. O Akira cantou. Confesso que fiquei chateada. Confesso. Confesso. Mas, ó, tamo ganhando uma graninha. Tamo ganhando uma faminha, senhores. Pelo menos isso, né? Mas, tá, já vi que esse karaokê aqui não é o karaokê que eu tenho que frequentar. O outro karaokê é o karaokê que eu consigo ganhar. Esse aqui nós não tá conseguindo, senhores. Porcaria. Pelo menos a gente conseguiu aí ganhar uns 300 milhões aqui nas cantorias, né, mano? A gente tava com 2.200 e alguma coisa e agora tamo com quase 2.600? Pelo menos isso. Eita, mano. A nevasca tá louca, senhores. Bora lá pra nossa barraquinha. A gente precisa dar um jeito e ir pra nossa barraquinha. Porque eu não quero que a gente congele, não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Beto, sem congelar nessa nevasca. Vai pra casa, fia. Minha fia, por que você saiu? Corre pra dentro da onde? Tá bom, ela se escondeu. Opa, o nosso negócio deu coisa, senhores. Aí sim. Boa, boa, boa. Deixa eu só ver aqui quais são as minhas bocas de dragão que tem a qualidade legal. Não colher delas, porque elas eu vou querer vender. Vamos colher aqui, ó, essas bocas de dragão. E vamos replantar elas aqui dentro da estufa, né, senhores? Pra ser sucesso. Temos mais 4 aqui pra replantar. Tá, padrão, bonitinho. Vamos plantar tudo. Que querendo ou não, a gente tá aumentando a nossa fonte de renda aqui. Tamo fazendo investimento, né, meninas? Tem que ter pão. Agora a gente tem aí 12 plantinhas. Da hora, mano. Vamos vender tudo e vamos ver quanto dinheiro a gente vai conseguir, ó. 92 mais 64 mais 64 mais 92 mais 64. Quase 3 mil, senhores. Aí sim, molecão. A nossa fonte de renda tá sucesso. Mano, eu acho que se a gente conseguir... Opa, essa aqui tá pronta pra evoluir, hein? Tá prontinha pra evoluir a qualidade. Tá legal. Aí sim. Mano, acho que se a gente conseguir, senhores, umas plantas assim de muita qualidade, né, a gente pode conviver vendendo planta, mano. Eu acho que, tipo, é um meio de sustento viável aqui também, né? Caso a nossa música não dê certo. Se a música não dê certo, a gente pode ter como renda secundária, né, senhores? Um plano B, a venda de bagulhinhos. Pode ser. Se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante, senhores. E não esquece também de se inscrever no canal porque a gente tem vídeo todos os dias ao meio-dia e 8 horas da noite pra vocês, fechou? Mas é bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo na loira e eu fui!